O que é a providência? Correr perigos. Qual é o objetivo que Deus nos faz correr perigos que nenhuma consequência devem ter? Resposta. O fato de ter a tua vida posta em perigo constitui um aviso que tu mesmo desejaste a fim de te desviares do mal e te tornares melhor. Se escapas desse perigo, quando ainda sob a impressão do risco que correstes, cogitas, mais ou menos seriamente, de te melhorares, conforme seja mais ou menos forte sobre ti a influência dos espíritos bons. Sobrevindo o mal espírito, digo mal, subentendendo o mal que ainda existe nele, sobrevindo o mal espírito, entras a pensar que do mesmo modo escaparás a outros perigos e deixas que de novo tuas paixões se desencadeiem. Por meio dos perigos que correis, Deus vos lembra a vossa fraqueza e a fragilidade da vossa existência. Se examinardes a causa e a natureza do perigo, verificareis quase sempre. Suas consequências teriam sido a punição de uma falta cometida ou da negligência no cumprimento de um dever. Deus, por essa forma, exorta o espírito a cair em si e a se emendar. Para mais entendimentos, pergunta 526 a 532.